Olha você aí que está em casa assistindo o programa da TV Difusora Canal 2, você não pode perder o ofertão Paraíba, a semana dos guarda-roupa. Você vai encontrar guarda-roupa com preço imperdível, como você pode observar nas imagens guarda-roupa com 3 portas deslizantes, espelhos, pés, guarda-roupa contém 8 pés com parcelas a partir de R$ 99,90. Aqui você vai encontrar também guarda-roupas com 4 portas, 6 gavetas, espelhos com parcela de R$ 103,90. Você pode observar um guarda-roupa bem moderno, um guarda-roupa com os pés revestido em plástico, bem dividido, contém aqui 6 gavetas, 3 de cada lado. Vai ter muito mais aqui, esperando por você, na sessão aqui de guarda-roupas infantil. Esse guarda-roupa aqui, lindo para o seu filhão, ele tem cor azul, tem cor rosa e tem cor branca, com parcelas aqui de R$ 79,90. E sem se falar que ele ainda tem o espaço de você colocar uma cama para o seu filho, então não deixe aqui, não perca a oportunidade de montar aqui o quartão do seu filho. É um guarda-roupa bem dividido, é um guarda-roupa de MDF, e vale ressaltar que esse guarda-roupa tem outras cores. Você está vendo aqui azul, ele tem rosa, tem preto e tem branco, então é a opção que você escolhe. E tem muito mais ofertas esperando por vocês, não percam. Estamos diretamente do setor de tecidos para mostrar nossas novidades. O mês de maio é o mês que antecede as festas juninas, então a gente já está aqui com todos os produtos juninos expostos em nossa sessão. Você pode observar a chita, várias estampas, o xadrez, que é muito procurado nessa época, é o mês que antecede as festas juninas. Então o Armazém Paraíba, pensando no nosso cliente, da nossa região de Bacabal, está trazendo aqui logo no começo do mês de maio para você se preparar e comprar o seu look junino. Então aqui, você que tem a sua quadrilha, você que tem os colégios, as creches de Bacabal, que faz suas festas juninas, venha até o Armazém Paraíba e escolha o seu produto. Você pode observar aqui o Cretone São Geraldo, que é o Cretone famoso Chitão, 8,90 metros, entendeu? A gente tem xadrez, tem de todas as cores, as estampas, entendeu? Aqui do outro lado você pode observar o xadrez, que é o mês de junho também, é um mês que o pessoal usa muito xadrez em nossa região, para você fazer o seu look, para você curtir o São João aqui do Maranhão, que é muito forte. Você pode observar, vários xadrezes, barato, o preço muito bom, a partir de 8,90 você vai encontrar o xadrez aqui do Armazém Paraíba. Do outro lado aqui também tem mais Chitão estampado. Então, falando em festa junina, novamente a gente está aqui com o nosso figurinista Vinícius, né? Você que quer fazer o seu modelo junino, né? Seu modelo para festa, para qualquer ocasião, a gente está aqui com o Vinícius, nosso estilista do Armazém Paraíba, a gente tem a disposição para fazer o seu look. No ato da compra do seu tecido, você ganha o modelo inteiramente grátis. Você pode observar, atende todos os modelos, desde o social ao básico, certo? Então, tem modelo junino. Então, você que tem quadrilha, você que tem a sua creche, seu colégio, que vai fazer o seu festejo junino, vem até o Armazém Paraíba pegar o seu modelo, aqui com o Vinícius, nosso figurinista, está aqui à inteira disposição para atender vocês. Você pode observar aqui, ó, os nossos modelos têm do social ao básico, ao tradicional, tem modelo de quadrilha, que é o São João, que é o nosso período que estamos entrando, e também aqui o look social para formatura, festa, qualquer ocasião. Então, é só visitar o setor de tecidos que você vai encontrar muitas novidades nesse mês de maio e junho. Então, é só visitar o setor de tecidos que você vai encontrar muitas novidades no Brasil.